Ali na frente tem o primeiro gargalo Ali onde tem a Petrobras, tem a IESA, a Cameron Então ali, um pouquinho mais a frente, atrás dessa placa aí, são duas pistas vindo pra entrar aqui numa só Olha o gargalo que acontece aqui Tem um guardinho aí pra controlar porque nunca tem guarda Tem um guardinho, tem um guardinho, tem um guardinho Ali na frente tem o primeiro gargalo Ali onde tem a Petrobras, tem a IESA, a Cameron Então ali, um pouquinho mais a frente, atrás dessa placa aí, são duas pistas vindo pra entrar aqui numa só Olha o gargalo que acontece aqui Tem um guardinho aí pra controlar porque nunca tem guarda Tem um guardo que aparece aqui Vamos lá. Então, ali, um pouquinho mais à frente, atrás dessa placa aí, são duas pistas vindo pra entrar aqui numa só. Olha o gargalo que acontece aqui, ó. Olha aí. Tem um campardinho aí pra controlar, porque nunca tem uma coisa. Então, vamos lá. Ali na frente tem o primeiro gargalo. Ali tem a Petrobras, tem a IESA, a Cameron. Então ali, um pouquinho mais à frente, atrás dessa placa aí, são duas pistas vindo para entrar aqui numa só. Olha o gargalo que acontece aqui. Tem um cartinho aí para controlar porque nunca tem uma coisa. Olha o gargalo que acontece aqui. Olha o gargalo que acontece aqui. Olha o gargalo que acontece aqui. Olha o gargalo que acontece aqui.